Um curto período na França e voltei para o Brasil para ser assistente de direção do Quilombo, filme do Cacá Diex, que é o filme dos Zumbis dos Palmares, do Tony Pitanga. Onde foram as locações? Foi em Xerém, na Pachada Fluminense. O quê? A Vera Fischer, o Tony Tornado, o Tony Pitanga. Um filme muito importante, um filme grande, uma primeira coprodução Brasil-França, passou no Festival de Cano. Então, eu fui, acompanhei o filme por interesse meu mesmo, não era como convidado dando o filme nem nada. E lá eu tinha um roteiro para fazer um longa. O quê? E conheci um distribuidor, exibidor de São Paulo, chamado Francisco Lucas. Tá, meu amigo. É, e ele gostou da ideia e ele falou, não, vamos tentar fazer. Então, o primeiro filme que eu fiz foi um longa letragem, chamado Areias Caldanas.